Olá a todos, eu sou a professora Silmara do canal Matemática é Vida e eu vou explicar para vocês hoje uma ferramenta muito bacana, ela chama Book Creator. Com ela a gente consegue montar livrinhos, histórias em quadrinhos, dá para mandar para os alunos construírem seus próprios livros, dá para montar jornal, revista, é muito bacana. Vamos lá comigo? Primeiro nós vamos entrar ali no Google, Google, procurar Book Creator, aí acessando Book Creator, eu vou entrar aqui, criar uma conta. Se você ainda não tem uma conta criada, você pode criar como professor, tá? E logar com o seu Gmail, caso você queira com o seu Gmail ou com o seu próprio e-mail. Eu já tenho, então eu vou direto para a minha página ali, ó. Vamos lá, vou criar um novo livro. E aí, ele vem esses modelinhos, né? São três tamanhos diferentes, mas também desses três tamanhos, eu já tenho eles em quadrinhos, caso eu queira fazer minhas histórias em quadrinhos. Os templates, aqui do lado, eu posso criar os jornais, um álbum de fotos. Aqui eu posso fazer minhas receitas, livros de receitas, e aqui você vai vendo o que dá para construir nas suas aulas. Hoje a nossa ideia é fazer um livrinho. Então, eu vou começar a construir meu livro. Esse tamanho eu acho bem adequado, tá? Aí você escolhe o tamanho que você quiser, ele parte do zero. Então, aqui vai ser primeiro a minha página inicial, onde eu vou colocar o título e vou mudar fundo, o que eu quiser. Se eu apertar o botão I, ó, esse tecladinho aqui, o I, ele dá opções, deixa eu trazer para cá, tá? E dá opções de fundos que eu posso colocar, tá? Então, aqui, ó, posso colocar vários fundos diferentes aqui, ver o que te agrada mais, certo? Ó, o tipo de papel. Eu posso colocar, ó, tá vendo? Vários fundinhos bacanas, texturizados, uns bem legais. E a gente escolhe qual que a gente quer. Vamos escolher um nosso aqui, ó. Vamos ver um bem legal. Esse vermelho aqui. Então, achei, essa vai ser minha capa do livro, ok? Aí, quando eu clicar no mais, eu tenho texto, eu posso importar algum vídeo da internet para cá, eu posso ligar a câmera e gravar meu próprio vídeo, pode desenhar, posso gravar a minha voz, falando com os meus alunos. Agora, como é a capa do meu livro, eu vou escrever lá, né? Uma professora maluquinha. Pronto, esse vai ser meu título. Vou trazer aqui, ó. O que que eu faço agora? No i, novamente, ele vira um word ali que você vai ajeitando as coisas aqui, ó. Então, eu quero colocar meu texto, né, centralizado, em negrito, posso mudar a fonte. Olha quantas opções de fonte eu tenho aqui. Vou colocar uma ali que nos agrade aqui. pra ser a minha capa. Olha lá, pronto. Quero deixar essa. Quero colocar uma outra cor, que destaque aqui. Vou colocar amarelo. E acho que só isso, tá legal. Vamos aumentar também aqui, ó. Ó. Certo? Vou puxar mais aqui. E ajeitar aqui. Vamos diminuir um pouquinho. Pra ficar centralizado. Pronto. Posso, ó. Mexer e centralizar. Ah, ficou legal. Muito bom. Vamos pra segunda página. Setinha do lado. Segunda página. Eu quero a página em branco. Eu quero o fundinho da página ali, ó. Azuzinho. Rosinha. Ou quero colocar um tipo de papel. Tá? Ou quero colocar comics aqui. bordas, tá? É legal essas bordinhas aqui também, ó. Vamos colocar assim. Gostei. Então, vamos deixar essa. E aí, vamos sempre aqui, ó. Mais. E vou inserir um texto. Era uma vez uma menina que queria ser professora. Pronto. Então, esse aqui é o meu texto. Vamos alinhar, aumentar um pouquinho o tamanho, centralizar. Quero colocar agora uma imagem. Então, eu vou procurar aqui, ó. Uma imagem. Uma imagem no próprio galeria de imagens aqui. Vamos procurar aqui, ó. Professora. Vamos ver se tem alguma coisa de professora legal aqui, ó. Ou aqui. Não era professora, era menina, né? Era uma menina que queria ser. Vamos procurar uma menina. Pronto. Vamos ver. Aqui. Vamos ver se a gente acha uma coisa de menina. Vamos ver. Vamos ver uma coisa bacana aqui. Vamos ver. Vamos lá. Vou pôr aqui, ó, menininha, vamos ver se uma menininha. Ah lá, uma vez uma menina queria ser professora. Pronto, vou colocar essa bonitinha aqui, eita, vamos lá. Pronto, então essa vai ser a menininha que sonhava em ser professora. Eu coloco ela ali. Pronto, essa vai ser minha primeira parte. Vou pra segunda. E vamos continuar montando o nosso livro ali. Escolhi essa daqui. O mais, vamos tentar ver se a câmera funciona. Ah, ela não conecta porque eu tô conectada aqui, tá? Então a câmera não funciona porque eu tô usando a câmera pra filmagem. Mas se apertar a câmera, ela funciona com vocês quando você estiver usando o Book Creator, tá? Você pode se filmar e falar com seus alunos. Então vou gravar aqui uma voz. Então apertei o microfone. Quando eu der o start aqui, vou gravar alguma coisa pra eles. Olá, queridos alunos. Essa professora que sonhava desde pequenininha, sou eu, a professora Silmara. Então, eu quero colocar, vou colocar o som e vou colocar uma foto minha lá. Então vamos procurar aqui nas imagens. Vamos pesquisar ali. Aqui, ó. As minhas imagens. Vamos ver se eu tenho uma foto aqui. Pronto. Vou trazer uma foto pra cá. E colocar. Terceira folha. Texto. Hoje. 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 Dou aulas de matemática para os anos finais. Aqui eu tô contando a minha história. Vou no i. Mudo lá a minha fonte. Quero colocar em azul ou em roxo. Quero colocar em negrito. Vou aumentar. E aí, vou colocar uma fotinho sobre a matemática. Então vou colocar ali. Mas em minhas imagens. Vou procurar alguma coisa relacionada à matemática. Vamos ver. Vamos ver aqui. Cadê, cadê, cadê? Eu posso pegar aqui na minha galeria de fotos mesmo. Vamos ver. Aqui a matemática é vida. Trago uma imagem. Você me pode carregar sua imagem qualquer. Ela já vem aqui automática. Posso diminuir. Posso aumentar. Pronto. Posso colocar algum link da internet pra cá de vez. Meus alunos. Vamos lá de novo aqui. Centralizado. De grito. Vamos mudar a fonte. Colocando maior. Pronto. Vou colocar agora uma imagem. E vou copiar lá. Coração. Não sei se tem uma coisa de coração. Procurar. Ó, tem vários, né? Por esse aqui, ó. Já posso virar a imagem também. Tá? Ah, ficou bacana? Sim. Vou pra mais. E vou dar o fim aqui na minha história. Vamos mudar aqui o papel. Colocar um outro de fim. Como início do livro. Venho no mais. Vou escrever lá. Fim. Centralizo. Vamos no I aqui. Sempre clica onde você... Quando eu clico, eu vou no I pra alterar a fonte e tudo mais. Fim. Deixa sempre clicado pra vir no I e mudar o que você tem que mudar. Certo? Vamos lá. Fim. Pronto. Vamos ver se tem uma imagem aqui. Importar. Vamos ver alguma coisa dando tchau aqui. Ó. Thank you. Pronto. Ih, essa imagem não pode vir. Vamos procurar uma outra. Vamos pôr aqui. Tchau. Vamos ver se vem algum tchau. Tchau. Não tem nenhuma. Vamos ver aqui. Vai. Vai. Vamos ver se vem. Vamos pôr esse daqui. Tá? Um tchau triste. Porque é o fim do livro. Vamos de... Mencionar aqui. Pronto. Quero deixar aqui. Vai. Ótimo. Então, aqui meu livro. Finalizei. E agora, eu quero que meus alunos... Eu quero que antes dos meus alunos receberem isso, eu quero ver se ficou bacana. Então, eu vou fazer uma pré-visualização aqui. Vem na setinha e vou visualizar. Então, é isso que meus alunos vão receber. Vamos ver como vai ficar? Então, olha lá. Ó. Ele abre como um livrinho mesmo. Quando clicar aqui, vai falar, tá? A gravação. E fim. Ótimo. Ficou muito bom. O que eu vou fazer agora? Compartilhar. Publica. Vamos dar um título. Matemática. Privado, né? Porque eu só vou mandar para os meus alunos. e publicar online aqui, ó. Venho aqui, ó. Copio o link. Copio o link. Pronto. Já está copiado. Agora, eu dou um Ctrl V. Lá no class, no chat para os alunos. Certo? E aí, é só passar que eles vão visualizar esse livrinho. E se o meu aluno também quiser construir, ele faz da mesma forma. Ele deixa privado, copia o link e te envia o trabalhinho dele. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma plataforma muito bacana. Os alunos adoram criar. Seria legal, a princípio, você montar o seu livrinho ensinando como mexer nessa plataforma. E aí, você manda para os seus alunos e eles constroem o deles. Muito legal, né? Espero que vocês gostem. E até a próxima. Um grande beijo.